Microsoft Excel trabalhando com painéis. Seguinte, eu vou abrir aqui um arquivo grande que nós temos aqui, tá? E esse arquivo aqui, ele vai no fonte pra você, que é esse planilhas Excel. Ok, então ele é um arquivo aqui, deixa eu tirar essa cor de preenchimento que eu já havia posto. Tem várias planilhas prontas, várias tabelas e tem umas tabelas grandes, gigantes, como essa aqui, por exemplo. Olha só, todas as cidades do Rio Grande do Sul, ou digamos essa aqui, com vários funcionários, dezenas de funcionários. Ok, nós temos um recurso aqui no Excel, que é um recurso que é aqui na guia Exibir, tá? Que é o congelar painéis, né? Então, você vai procurar, vai rolar pra baixo aqui, ele vai acabar escondendo o cabeçalho, que é uma informação muito importante. Então, você vem aqui, congelar painéis e manda congelar painéis. Só que ele vai congelar exatamente no ponto em que está selecionado. Então, nesse caso, ele iria congelar daqui para cima e daqui para a esquerda. Quer ver? Ó, congelar painéis, congelar painéis. Se você rolar para baixo, a linha superior àquela célula selecionada ficou congelada. Então, fica mais fácil de você procurar. Só que também, só que também ele ficou congelado as células à esquerda. Então, se eu rolar para a direita, vejam que as células à esquerda continuou. Tá, beleza, né? Isso fica até mostrando o curso básico do Excel, descongelar. Uma outra informação interessante aqui, ó. Nós temos agora dois arquivos do Excel abertos. Nós temos o planilhas Excel. Se eu vir aqui embaixo, eu consigo ver que eu também tenho aulas Excel, tá? Então, dessa maneira, eu posso ir interagindo entre um arquivo e outro. Não apenas entre uma planilha do mesmo arquivo e outro, né? Agora, aqui na guia Exibição, nós também temos aqui alternar janelas. Ele mostra os arquivos do Excel que estão abertos. Tá, então, não. Eu quero ir para o planilha Excel. Não, eu quero ir para aulas Excel. E, logicamente, ele vai para a planilha onde estava aberto a última vez. Tá? Ao invés de vir aqui embaixo, então, vem aqui em cima. Também, não vejo, tipo assim, nossa, né? Oh, meu Deus, eu perco um tempão pra caramba fazendo isso. Agora, um outro recurso legal é, por exemplo, digamos, vou voltar aqui assim nesse. Vou ficar aqui mesmo. Eu posso fazer o seguinte aqui, por exemplo, eu posso dividir. Então, vejam que eu tenho agora a mesma planilha, ó. Eu tenho a mesma planilha em duas telas aqui do Excel. É a mesma planilha, tá? Então, isso aqui é legal quando você quer comparar, por exemplo. Ah, eu quero comparar, digamos, esse fulano com aqui. Você precisa, você necessita ter as duas planilhas ou as duas informações juntos na tela. Enquanto que se você não dividir, você vai ter que olhar aqui e comparar. Ah, não. Como é que era o mesmo salário dela? Como é que era o mesmo cargo dela, daquela pessoa, comparado com essa aqui? Então, serve pra isso, tá? Você vai dividir. Ok? Um outro recurso interessante aqui, ó. Aqui no organizar tudo, tá? Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó. Lado a lado. Vou dar um ok. O que ele fez? Ele pegou a planilha atual desse arquivo e trouxe para cá a planilha atual do outro arquivo que está aberto. Mas eu posso, não, eu quero trabalhar aqui com um nádia de geografia. Então, com isso, fica fácil, quando eu for interagir, copiar valores de uma planilha para outra, né? Ó, tá aqui, não. Eu quero aqui o... Planilha soja. Ó. Aqui eu quero, por exemplo, cidades. Vendo? Então, fica fácil. Então, eu posso, desta forma, interagir entre uma planilha e outra, tá? Aqui no organizar tudo, sempre na guia exibir. Ah, não, mas eu não quero... Eu quero, por exemplo, na horizontal. Então, o que ele fez? Ele colocou na horizontal ao invés da vertical. Só que na horizontal nós perdemos muito espaço, né? Por conta aqui da barra de menus, ok? No cabeçalho. Então, por isso que geralmente fica na vertical. Ó. Fica assim. Ou ainda você tem a opção de colocar em cascata. Em cascata é assim, ó. Eu tenho um aberto aqui, um aberto aqui. Se tivesse mais outro arquivo, não é planilha. Outro arquivo, outra pasta de trabalho do Excel, ficaria aberto sempre em cascata e você poderia interagir entre uma e outra. Ou deixamos assim, na vertical. E você teria, digamos, três, quatro arquivos abertos ao mesmo tempo. Ok? Então, fica fácil de se trabalhar desta maneira, né? Com esse modo dos painéis sempre aqui na guia exibir. Certo? Então, espero ter ajudado você em mais esse tutorial. E é sempre válido, né? O que for para facilitar a nossa vida aqui dentro do Excel. Então, é isso aí. Pratique. Vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau.